Se enganar, se sabe o que é esse dia É só dizer que você será feliz Não é não ter esperança, não me sabe Quando você disse sozinha, eu estarei aqui Sabe a ideia, não vem apaixonar Quando você disse sozinha, eu estarei aqui E se enganar, se enganar, se enganar Se enganar, se enganar, se enganar Se enganar, se enganar, se enganar Tchau.